Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu estou de salto grupo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado 11 e 15 da manhã, e o cara muito doido, que é o João, o meu deus, o meu deus, o meu deus. Então tá bom, conta aí, que entrevista aqui hoje. Eu estava psicológico, mas o pessoal psicológico, o que você veio fazer? Conta aí, que seja mais direto, não falta, não falta de paraquedas. Rafael, minha namorada, casinha dos cartões, e essa outra moça aí. É isso aí, vamos que vamos, não tinha nada melhor que você fazer durante a semana, ir para a praia, solzão, nada, nada, nada. É mesmo? Então vamos que vamos. Tá preparado aí? Vamos que vamos. Tá amarradão? Deixa eu ver sua mão aí, assim. Ó, tá tremendo um pouco, hein? Olha pra cá, ó. Cuidado com a cabeça. Eee! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri